São 10 finalistas, 3 mil com obstáculos. Record sul-americano da Tatiana e Raquel. Posicionadas as duas brasileiras, a Simone Ponte e a Tatiana e Raquel. Para você identificar, de tênis vermelho a Tatiana e de tênis, um amarelo, um verde e um lilão, a Simone Ponte Ferraz. 3 mil com obstáculos. Já era de se esperar as duas brasileiras que têm tempo para, inclusive, dá para pensar em dobradinha tranquilamente. Já começam liderando e pontuando bem aí a prova. Com o tênis vermelho a Tatiana, lembrando. As duas vêm praticamente lado a lado. Temos 50 segundos de prova. Já com uma boa distância as duas brasileiras. Na frente é a Simone Ponte Ferraz. Simônico foi vice-campeã sul-americana em Guayaquil. Já tinha sido terceira colocada no sul-americano em Lima em 2019. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima foi a oitava colocada da prova dos 3 mil com obstáculos em 2019. E agora, recentemente, ela venceu 5 mil em Cuiabá. Já tinha vencido também em Rio e São Paulo. É o tricampeã nacional dessa distância. Conhece bem a prova. É uma prova diferente, claro. Tem obstáculo, né? Mas são distâncias relativamente próximas. Foi bem no obstáculo agora a Tatiana. Abre alguns metros na liderança da prova. Faltam 6 voltas. Atual bicampeã vai liderando a prova. Números 354, a Tatiana e Raquel da Silva. Campeã nacional no comecinho do mês agora em Cuiabá, nos 3 mil com obstáculo. Ela tem uma coleção de conquistas em nível nacional, né? Venceu também os 3 mil com obstáculos em 2022, em 2021, em 19, 18, 17, 16. Prateleira cheia de vitórias. Taças. A Tatiana e Raquel. Começa a abrir e abrir bem. Em segundo, a Simone Ponteferraz. Vem com o semblante tranquilo. Veja a diferença ali de estilo de ultrapassagem do obstáculo, de uma para a outra. Simone se apoiou. A Tatiana se apoiou. A Simone passou diretamente. Quando passarem agora as duas brasileiras, faltarão 5 voltas. E essa imagem, a gente percebe bem, né? Como apoiou ali a perna esquerda, a ponta do pé esquerdo da Tatiana e Raquel. E se impulsiona diretamente a Simone Ponteferraz. A Carolina Lozano, a Argentina, vem na terceira posição. O menino colombiano é executado ao fundo e, enquanto isso, faltam 5 voltas para os 3 mil com obstáculos. Se mantém alguns metros atrás a Simone Ponteferraz. Atleta de Jaraguá do Sul, 33 anos, na segunda colocação. Do clube IPEC do Paraná, Tatiana lidera. Número 20 do mundo. E dá a impressão que conseguiu abrir uma pequena diferença daquilo que ela já tinha. Entra na reta, afinal, a Tatiana. Tem mais 4 voltas ainda. Quando cruzar aqui a linha de passagem, aqui a Tatiana e Raquel. Esse ano ela já correu 9 minutos, 24 segundos e 75. 4 voltas para o fim. A Argentina, Carolina Lozano, vem na terceira posição. Mas vem bem distante, bem distante. A Stephanie Paola Mendonça da Colômbia vem na quarta colocação. Força um pouco mais a Tatiana. Tatiana. Todo esforço para tentar chegar no ritmo aí a Panaminha, a Rolanda Bell. E mais atrás ainda a Maria Hortência Cabagero. A Paraguaya. É claro que existe a diferença de fisionomia de um atleta para outra, mas também é um pouco de estilo, né? E quem corre sabe. É aquele que corre com a cara um pouco mais sofrida, um pouco mais tranquila, respirando um pouco mais forte. Mas dá a impressão que a Tatiana está mais inteira lá na primeira posição. Vem para completar mais uma volta e faltarão três. Três mil metros com obstáculos. Tatiana e Raquel e Simone e Ponteferrais. O Brasil vem para a dobradinha. Está aí a turma que disputa de quinta a sétima posições. Briga boa pela terceira posição a Carolina Lozano e a Clara Macarena. Na verdade, ela e a Stephanie Mendonça. Vem firme a Tatiana, liderando a prova praticamente da segunda volta até agora. E ela já passa agora o obstáculo sem se apoiar com a perna esquerda, diferentemente do que fez nas voltas anteriores. E a Simone, não. A Simone vem sempre passando diretamente pelos seus obstáculos. Claro, tirando o obstáculo da água do fosso. E essa água deve estar com uma temperatura agradável, né? Molha o tênis, né, Edson? Não dá, né? A temperatura dessa água deve estar agradável. Quando a Tatiana passar, vão faltar apenas duas voltas. Abre uma excelente vantagem. Atual bicampeã sul-americana. Já venceu as provas do Equador e no Peru. Foi pódio também em Assunção em 2017. Medalhista, tem um recorde da competição. Tem um recorde nacional, tem um recorde sul-americano. Batido ano passado com 9, 24 e 38. Disputa lá em Watford, na Grã-Bretanha. É a favorita absoluta da prova, né? E vem confirmando isso. E vem confirmando e confirmando muito bem a Tatiana. Supercampeã nacional. Administrando bem a sua diferença, a sua liderança para a Simone Ferraz. Em terceiro lugar, observando aqui fora da imagem, mas eu conto para você, a Carolina Lozano, da Argentina. Se esforça muito a Simone. Tenta diminuir, tenta encostar um pouco, mas a distância da Tatiana é muito confortável. E ela vem para ouvir aquele sino, para ouvir o sinal, a indicação, que ela vai entrar na última volta. Última volta para a Tatiana e Raquel da Silva. Vem para um tricampeonato sul-americano. Liderando praticamente desde a terceira volta. Quando abriu a vantagem, abriu a diferença para a Simone. Colocando volta nas suas rivais. Simone tenta apertar o ritmo. Mas a Tatiana abre e abre muito. Já nessas últimas voltas, o desgaste é muito grande. As atletas tentam superar os obstáculos e é complicado, é muito difícil. A Tatiana se apoia. Vem na reta oposta. Entra na curva. Faltando 200 metros para mais uma medalha para a Tatiana e Raquel da Silva. 33 anos, número 20 do mundo. 9 e 29. Ela não vai bater a sua melhor marca, claro. Mas vem com uma liderança incontestável. Entra nos últimos 100 metros a Tatiana. Para um tricampeonato espetacular em jogos sul-americanos. Em momento nenhum. Perdeu desde a segunda volta a liderança. E vem sozinha, firme, para conquistar e confirmar a medalha de ouro. E em segundo, na dobradinha, Simone Ponte Ferraz. Com a segunda posição. Ouro e prata Brasil. Uma dobradinha agora nesses 3 mil, como está. E vem confirmar o favoritismo da brasileira. Medalha de ouro. E a Clara Macarena veio lá de trás, ultrapassou a Carolina e ficou com a medalha de bronze. Número 49 ali, a Clara Macarena. Essa imagem já diz tudo, né? Não preciso falar mais nada, né? Que a prova, essa prova... Nós estávamos aqui falando da dificuldade do 400 rasos, mas pensa num 3 mil com obstáculo. Na temperatura que está, né? Você... Molhar o pé no frio não é fácil, né? Está aí a Tatiane. Olha como correu tranquila, correu sabendo do que podia fazer. Medalha para o Brasil. A segunda medalha no dia de hoje, na tarde de sábado. A Tatiane Raquel, que é recordista da prova, bateu esse recorde lá em Guayaquil, justamente no último sul-americano, com 9,38. Ela fez... Eu preciso até conferir se ela não fez 9, abaixo de 9,38. Viu, Edson? O monitor ali, a hora que passou, não deu para ver. Nós estamos aguardando o resultado aqui para nós. Porque ela já tem o recorde nacional e sul-americano. Mas pode ser que tenha conquistado o recorde do campeonato. Mas acredito que não. Mas enfim, vou conferir já já, assim que for confirmada a marca aqui da Tatiane Raquel. Ali as duas brasileiras na foto. Ali é o fundo, a Argentina ainda deitada. As duas argentinas, né? O monitor mostrando uma. Essa é a Macarena. As duas argentinas ainda ali deitada, tentando recuperar o fôlego. E as brasileiras comemorando medalha de ouro e medalha de prata. 9,55. Então, não deu 9,55, não. Bem distante do recorde da competição. Duas atletas experientes já, com bastante bagagem, títulos nacionais.